Forró de fronteira 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 Galera, bora beber, porque amanhã ainda é domingo e eu não tenho o que fazer Galera, bora curtir, olha que hoje eu tô virado e tô longe de dormir A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro queria estar com ela e ela que sou o rateiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro queria estar com ela e ela que sou o rateiro E ela quis e foi show, quis e foi show, peguei com o vaqueiro louca pra fazer amor E quis e foi show, quis e foi show, bebendo bilidade louca pra fazer amor E se tu quer fazer amor, pode vir, vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho E se tu quer fazer amor, pode vir, vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter, tu acha chão, na palela pra caminhar ou tá pro caminhão O vaqueiro tem que ter, tu acha chão, na palela pra caminhar ou tá pro caminhão E ela quis e foi show, quis e foi show, peguei com o vaqueiro louca pra fazer amor E se foi show, quis e foi show, bebendo bilidade louca pra fazer amor E ela quis e foi, foi o som, que ficou o vaqueiro louca pra fazer amor E se foi show, quis e foi show, bebendo bilidade louca pra fazer amor Barou meu papão, Isaac, tem que conversar Beleira, vai, pioca Equipora por покo, todos são os homens, agora livre As frontech ou oficial E a Patrícia me falou, outro filho do fazendeiro Ela quis e foi, atacou e agreed ela, que foi o vaqueiro E se a Mary falou, outro filho do fazendeiro Queria atacou eOps, ela quis e foi show, quis e foi show new Ela quis e foi show, quis e foi show E quis e foi show, quis e foi show É pé do Billy Mike, louca pra fazer amor E se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Tu tá me arou E pode vir, vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter Tu lá, Sajão, na pala é lá pra caminhar O tá pro caminhão, o vaqueiro tem que ter Tu lá, Sajão, na pala é lá pra caminhar O tá pro caminhão, e ela quis e foi show Quis e foi show, curte com o raqueiro Louca pra fazer amor Ela quis e foi show, quis e foi show É pé do Billy Mike, louca pra fazer Ela quis e se compõe o show Curte com o raqueiro, louca pra fazer amor E quis e foi show, quis e foi show É pé do Billy Mike, louca pra fazer amor A área de açúcar e de russas Para o meu padrão, Sérvão de Paral Em nome de BR, porções, Bruno Rafael Lílius Falvé, porém, voz A realidade é essa, no meio do Ligoeiro Paulino, ação, alto peças J.P. Carlos, Naldeu, alto peças Equipe Tira Sonde, para o taxas acústicas Estou! Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E dei um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Papo e ferro com seu amor Deixa de ser daqueiro, ouve, forrói, ouvi, ó Não, 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 não Largar o meu chapéu pra usar Mas é o meu Deus do céu, não é isso, não Não tem amor que pague isso, não Carreta, moça, flor O caminhão de ouve, a show Para o DJ Riquelme Os carros que a sua espiou O João Alva Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E dei um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Papo e ferro com seu amor Deixa de ser daqueiro, ouve, forrói, ouvi, ó Não, 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 não Largar o meu chapéu pra usar É o meu Deus do céu, não, 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 não Deixa de ser daqueiro, ouve, forrói, ouvi, ó Não, 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 não Largar o meu chapéu pra usar É o meu Deus do céu, não, não, não Não tem amor que pague isso, não Para o meu parceiro Convocê, seu Renan Miriam É, o fim da minha vida tá passando Tô vendo o quanto eu tô melhorando Nem me importa se sinta botando Pois é, depois de tudo ainda te agradeço Fui responsável pelo recomeço dessa nova história Mas eu te conto agora Por você, me diguei amor em cama de motéis Beijei em outra boca, pedaço fiéis Fiz tudo de errado, tentando esquecer Mas o melhor, por você Me diguei amor em cama de motéis Beijei em outra boca, pedaço fiéis Fiz tudo de errado, tentando esquecer Mas o melhor pra minha vida, por entender por você O Fiat do Revolta, o meu parceiro Gutiérrez O Fábio Claboso, o meu parceiro Cézinha O Brata dos Paredes É, o filme da minha vida tá passando Tô vendo o quanto eu tô melhorando Nem me importa se sinta botando Pois é, depois de tudo ainda te agradeço Fui responsável pelo recomeço dessa nova história Mas eu te conto agora Por você, me diguei amor em cama de motéis Beijei em outra boca, pedaço fiéis Fiz tudo de errado, tentando esquecer Mas o melhor, por você Me diguei amor em cama de motéis Beijei em outra boca, pedaço fiéis Fiz tudo de errado, tentando esquecer Mas o melhor pra minha vida, por entender por você Equipe do acidente oficial Equipe do arco-fronte Um passarinho e um baredão Um baredão zero Um baredão de ouro Um dourinho Equipe dos cachaça Namoro conturbado Um bom reciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida O som dos paredões Namoro conturbado Um bom reciumento Olha que terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro conturbado Um bom reciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você jurar que não E eu não te esqueço E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você jurar que não Eu não te esqueço Eu não te esqueço Namoro conturbado Muito ciumento Olha que terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro conturbado E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Olha que terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você jurar que não E eu não te esqueço E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você jurar que não Eu não te esqueço Hora de ver que é o meu O Paredão Corrozeiro Paredão Tigrano e São Miguel Paredão Senação Para todo mundo Paredão Paredão Malcriado Equipe Nesson Para a Faga de Posto de Vida Façam gravações Colori Tasta longe Paredão das Novinhas Paredão das Frutas As Novinhas Tão pedindo pra tocar Sucesso novo Que propio do véu Se picotou Tocando na sua encada Panação na metal E pina E senta E senta E senta E senta E senta Olha que senta E senta E relaxa Senta 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 E senta Olha que senta As novinhas Tão pedindo pra tocar No Paredão Se o Sesse novo Que propio do véu Se picotou Tocando na sua encada Panação na metal E senta E senta E senta E senta E relaxa Senta 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 E relaxa Senta Senta E senta Olha que senta 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 E senta E senta E senta Olha que senta E relaxa Senta 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 Olha que senta Olha que senta E relaxa A parede é sem noção As novinhas Tão pedindo pra tocar Sucesso novo Que troquinho do verão Se picotou Tocando na sua encada Panação na metal E na Olha que senta E senta E senta 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 E relaxa Senta 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 Olha que senta 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 E relaxa Senta Senta E senta Olha que senta E senta, 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 olha que senta E senta e relaxa Senta, senta, senta Olha que senta, olha que senta e relaxa Fode, 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 eu sou um desmaredante O que eu te derramado, meu parceiro Gutiérrez Foi o meu pai, que tem um desastre Desmantelado, fui raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, que me fez assim Desmantelado, fui raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu passo é a sete doitidinha No meio da pancaria, doutorzinho e soror Ando arrumado, só me sobe do meu lado Isso foi desenhava, mas da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueiro Alô pra mim, olha chegou Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueiro Foi o meu pai, que me fez assim Desmantelado, fui raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, que me fez assim Desmantelado, fui raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu passo é a sete doitidinha No meio da putaria, doutorzinho e soror Ando arrumado, só me sobe do meu lado Isso foi desenhava, mas da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueiro Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueiro Meu parceiro é a menção de rugações E hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar E já vai começar O violino trocando Olha que a noiva do lado Coração acelerada Aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou E tem alguém com pressa O violino aqui presente Olha agora O palice pra sempre E eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com o venta me olhando E ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonho Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto de solteiro Que tava me casando E acordei E a vida de casada é boa Só perto de solteiro Sonhei que tava me casando Com o vento desespero Vida de casada é boa Só perto de solteiro Que tava me casando E acordei E a vida de casada é boa Só perto de solteiro Forró de frote Forró de frote Forró de frote Eu sou dos pais E ainda me ligar Sem produções F3G Entrepelimento BR Produções E tem alguém com pressa O violino aqui presente E falha agora O palice pra sempre Eu olhei pra trás Meus amores chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perto pra de solteiro Que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perto E a vida de casada é boa, só perto pra de solteiro Que tava me casando e acordei E a vida de casada é boa, só até retraso ver Bora, meu amigo, a Sônia Virigal Representando o forró de fronta do Maranhão Bora, Malte Costa A galera do bom sucesso, lá em Iracema Bora, Nauro, Reginaldo Olha o forró de fronta aí A área de suquita Bora, meu parceiro, que é Sônia e Sônia Donor e Inácio da Londres Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Que quando a gente briga é que vê que nós se ama Pois que é só do isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é que vê que nós se ama Pois que é só do isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é que vê que nós se ama Pois que é só do isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga é que vê que nós se ama Pois que é só do isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Arredor, irmão, doente Arredor, o inferno Com o impacto Para Ross, Barracasa, Branca Olha o forró em fronte aí Nascido, produções de nós Afei, produções Parafip, pesadelo Inacta, louco Vamos, Lourinho E para nós termina, louco Você desplega, você desplega Comentação de amor, fala Composição de amor, fala Composição de amor, fala Ainda me lembro daquela vez em que você se for Mas eu vou forar aquele amor intera de nós dois Eu tô no beco sem saída O que eu faço pra fugir dessa agonia Ela não deu valor Adeus, amor Eu não vou correr atrás de você Eu não mereço sofrer Por um amor que acabou Eu não vou correr atrás de você Eu não mereço sofrer Por um amor que acabou Ainda me lembro daquela vez em que você se for Mas eu vou forar aquele amor intera de nós dois Eu tô no beco sem saída O que eu faço pra fugir dessa agonia Ela não deu valor Adeus, amor Eu não vou correr atrás de você Eu não mereço sofrer Eu não mereço sofrer Por um amor que acabou Eu não vou correr atrás de você Eu não mereço sofrer Por um amor que acabou Eu não mereço sofrer Meu parceiro causando peça Forró de fronte, forró de fronte O som dos paredões O recorde fora uma jansante do Brasil Tava virado no comigo quando vi bater na praia Eu e meus amigos louco procurando farra Duvido as asinhas na parada de luta Me dá uma revolta, você deixa Eu não tô de brincadeira Pão na cabeça, isso não é uma sal Você fecha o pipada, não reage, não tá ruim E fica parada, toma logo uma Bora curtir E que amanhã te vejo em casa Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Olha aqui, olha aqui Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Tava virado no comigo quando vi bater na praia Eu e meus amigos louco procurando farra Duvido as asinhas na parada de luta Me dá uma revolta, você deixa Eu não tô de brincadeira Pão na cabeça, isso não é uma sal Você fecha o pipada, não reage, não tá ruim E fica parada, toma logo uma Bora curtir E que amanhã te vejo em casa Eu não presto Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Olha aqui, olha aqui Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Eu não presto Eu não presto Pra pegar as asinhas, eu invento até sequestro Eu passei o Claudião do Peças Equipo Dona Farra O peito do filhinho Se é pra falar de amor, deixe com nós Para você mesmo, Black City Nossa vida e só sobre o seu bloco na camisa E os seus olhos vermelhos de cedo Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais escolher toda essa dor E para dela ser um pesadelo Vai complicar ainda todo o reino Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não tem vida Salão de beleza, velha, rir, acima Olha o forró de fronte Salão de beleza, linda mulher Olha o forró Poxa, linda Só sobre o seu bloco na camisa E os seus olhos vermelhos de cedo Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Nós te mais escolher toda essa dor E parece um pesadelo Vai complicar ainda todo o reino Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não tem vida Forró de fronte Forró de fronte Forró de fronte Mais um sucesso nosso O bolson, Deus do Mateus Alô, gente, pessoal FDS, todo desmantelo Fazendo uma parra na minha mansão E eu tô virado na minha galera Banho de piscina e sou de paredão O prison tá cheio, bebida, gelada Mas a bagunçada e muita confissão Quem tem limite é bom e sim Mas a gente não Olha que os playboy tudo louco Que a norrinha pirada E dá pra rádio e catuaba Nos playboy tudo louco E a norrinha pirada Ô, 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 da pátria, batuaba Os plebs que voam, que a novinha pirada Ô, 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 da pátria, batuaba Os plebs que voam, que a novinha pirada Ô, 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 da pátria, batuaba Ô, ô, eu, ô! F3s, F3s, entretenimento Cassia Produções, Alí Bolsonaro F3s, todo desfandeiro Fazendo o atar na minha mansão E eu tô virado na minha galera Banho de piscina e chão de varedão Com presença cheia, bebida gelada Mas a bagunçada e muita confissão Quem tem limite é município Mas a gente não Bota que os playboy tudo louco E a norrinha pirada Bota que os playboy tudo louco E a norrinha pirada Bota que os playboy tudo louco E a norrinha pirada Bota que os playboy tudo louco E a norrinha pirada Bota que os playboy tudo louco Olha o forro, me troca aí Que nome é Niquim, eu sou Vamos lá pra galera, boa equipe Bora pro ponto, tá pro seu jogo, pra caribe Olha meus parceiros da mídia Que nem de horizontes Olha meu pai, tem que faz Olha meu parceiro, mas sangue do seu Olha meu parceiro, mas sangue do seu Olha meu parceiro, mas sangue do seu Vamos lá para os partidos da mídia Olha meu parceiro, mas sangue do seu Olha o forro de fronte aí Mais um sucesso que é nosso Sucesso do forro de fronte E você não vê Que esse cara já saiu da sua vida Troca esse cara por bebida E troca esse cara por bebida E o tempo todo E esse cara te fazia de palhaça Troca esse cara por caçaça Troca esse cara por caçaça Bota na pegada de Vanderão que essa é sucesso Forro de fronte Forro de fronte E você ria Com 24 horas dando a vida por ele E tudo que fazia era pensando nele Mas ele nem a ritmo estressada E que cantava pelas raparigas Você por ele deu até a vida Mas ele só pensava em curtir Então liberta Saia logo desse piso E você não vê E você não vê Toca esse cara por caçaça Toca esse cara por caçaça Toca esse cara por caçaça E você não vê E você não vê E você não vê Com 24 horas dando a vida por ele E tudo que fazia era pensando nele Mas ele nem a ritmo estressada E que cantava pelas raparigas Você por ele deu até a vida Mas ele só pensava em curtir Então liberta Saia logo desse desespero E vá os que é de burro e gelo Que nessa vida Ninguém nasceu para sofrer E você não vê Que esse cara já saiu da sua vida E toca esse cara por bebida Olha que toca esse cara por bebida E o tempo todo E esse cara tem família de palhaça Troca esse cara por caçaça Troca esse cara por caçaça E você não vê Que esse cara já saiu da sua vida Olha que toca esse cara por bebida E toca esse cara por bebida E o tempo todo E esse cara te fazia de palhaça Troca esse cara por caçaça E troca esse cara por caçaça Forró de fronte Forró de fronte Eu sou um dos parentes Para meu patrão Paulinho do Aço Transalves, Clínio, Sorbê Dorel, Bos Ai, Raleamentos Para meu parceiro Caldeão do Peças E não me vê aí Produções para Bruno Rafael F3M Entretenimento Ode e masculino Ode e masculino Não me vê aí Eu sou um dos parentes